Bom, tudo começou quando eu tava procurando emprego, né, tava desempregada, tava me sentindo muito pra baixo, muito mal-humorada, eu acho que quando a gente tá desempregada a gente se sente inútil, impotente, ainda mais quando a gente é mulher, né, minha vida inteira sempre fui muito trabalhadeira. E uma amiga minha, amiga assim, maravilhosa, sempre me deu muitos conselhos, sempre me encheu de elogios, sempre, sabe, me tratou como se fosse da família dela, ela abriu as oportunidades e me convidou pra trabalhar de empregada na casa dela, fazer os serviços domésticos e tal, porque eu tava precisando de dinheiro, né, e ela como já tinha uma qualidade de vida melhor que a minha, eu fui, comecei a trabalhar na casa dela. Ela sempre fiz de tudo, ela sempre me ajudou com tudo, sempre me pagou muito bem, sempre participei das coisas na casa dela também, independente de eu trabalhar lá, assim, tinha momentos que eu era tratada como da família também, beleza. O tempo foi passando, os dias foram passando, as coisas foram passando, e eu senti que, assim, no começo o marido dela não tava muito aí pra mim não, mas com o tempo ele começou a aproveitar algumas situações, alguns momentos em que se encontrava apenas eu e ele num ambiente, pra ficar me elogiando, pra falar que eu era muito legal, que eu era muito divertida, que eu tinha um sorriso bonito, e essas coisas. E assim, por mais que eu não desse muita moral pra ele, sabe, eu senti, assim, que o que ele tava fazendo também não era legal, só que ele trata todo mundo com esse carinho, não era só eu, ele sempre, ele tem o hábito de elogiar as pessoas, ele tem o hábito, o costume de engrandecer as pessoas em sua volta, isso a minha própria amiga sempre disse, ela sempre defendeu ele por ele ter essas atitudes. Então eu não via nada demais nele, dele, né, ficar tendo esses elogios, apesar de eu achar muito estranho, porque eu como mulher casada, eu não deixaria, não permitiria meu marido tratar as minhas amigas ou outras pessoas nesse nível de intimidade, mas beleza, cada um com o seu casamento, né. Aí o tempo foi passando, eu tava trabalhando com ela, continuei na mesma, aí teve um dia em que ela tinha saído pra trabalhar, e ele tava em casa, e quando ele me viu, ele me encurralou contra a parede e tentou me dar um beijo, o que na hora eu fiquei paralisada, não consegui, tipo, dar um beijo, falei pra ele que era errado, pra ele não fazer isso mais, que não tava certo, que não tava legal, só que ele disse que não tinha nada a ver, que ninguém precisava de saber, que era um segredo nosso, que já tinha dias que eu tava ali, que ele tava super na intenção comigo, e que não tava conseguindo se segurar, por isso que ele me beijou. E o que que acontece? O meu casamento já era um casamento falido, frustrado, cheio de decepções, cheio de problemas, cheio de guerra, de briga, sabe, cheio de desavenças, e eu já não sabia o que que era ser amada, o que que era ser querida, ser abraçada, ser cuidada, né, e eu acabei que comecei a gostar de ouvir o que ele falava pra mim, as palavras que ele colocava no meu coração me fazia querer ser mulher, me trazia vida, me trazia felicidade, então eu acabei cedendo de pouco a pouco, até que teve um dia que nós estávamos sozinhas, e aí foi a primeira vez que nós ficamos, ali, na casa da minha amiga mesmo, sabe, e a gente ficou, a gente teve relação, e a partir dali, a gente sempre tinha relações, sabe, e aí de pouco a pouco eu quis, tipo, ir me distanciando, eu quis ir afastando, porque eu tava muito confusa de tudo que tava acontecendo, teve um dia que a minha amiga veio conversar comigo, desabafar comigo, me contar as coisas do marido dela, sabe, tipo, super confiando em mim, e eu olhando pros olhos dela, vendo a sinceridade, a verdade, a honestidade, a amizade, sabe, a lealdade que ela tinha comigo em querer me ver bem, em querer me ver feliz, e me dar uma oportunidade de emprego, enquanto eu tava ali vendo o sofrimento nos olhos dela, sabe, no olhar dela, e pensando, coitada, mal sabe ela que eu ajudo, eu sou a causadora de uma das dores que ela não sabe nem porque que ela tá sentindo, porque até então ela não sabia o que que era que tava acontecendo, e isso começou a me deixar mal, sabe, muito mal, só que beleza, eu acho que eu já tava numa dependência do marido dela tão grande, por conta dos elogios, por conta dos engrandecimentos que ele me trazia, que eu não conseguia parar de ficar com ele, aí teve um dia que eu comecei a mandar mensagem, comecei a ligar, e ele parou de me responder, ele parou de me atender, eu acho que ele perdeu o interesse em mim, e aí a minha ficha caiu, de que tipo, eu fui usada, fui como objeto pra ele, ele brincou comigo tanto que ele quis, aí chegou um momento que ele não quis mais, e tipo, me dispensou, e nesse momento eu surtei, eu surtei, eu tentei manter a calma, mas eu acabei surtando, gritei, xinguei, fiz o barraco, cheguei em casa e confessei pro meu marido, confessei tudo, confessei da traição, com quem que era, como é que foi, que horas que foi, que jeito que foi, e claro que o meu marido com muita raiva acabou me agredindo, a gente acabou brigando, a gente teve uma guerra muito feia, e essa amiga, porque não é mais a minha amiga, ela ficou muito jeteada comigo, ela ficou muito decepcionada, ela nunca esperava que isso fosse acontecer comigo, mas ela não quis papo comigo, o marido dela me tirou de todas as redes sociais, me bloqueou, me deletou de tudo, e ela também, e eu nunca mais tive contato com ela, eu nunca mais consegui conversar com ela, o pior é que dois anos depois que isso aconteceu, eu cheia de remorso, cheia de trauma, um arrependimento que não me fazia dormir em paz, minha cabeça no travesseiro, só sabia gerar dor e frustração, uma vontade de voltar atrás, de corrigir o erro, de pedir perdão, e de nunca ter magoado alguém, que eu podia muito confiar, contar, que me colocou dentro da casa dela, sabe, eu acho que o meu mau caratismo me fez tão mal, que me deixava muito aflita, e dois anos depois, essa amiga minha morreu de câncer, então eu perdi a oportunidade de pedir perdão pra ela, dela morrer em paz, dela morrer bem, dela morrer sabendo que tipo, que eu não fui ingrata, que eu não fui injusta, que eu fui, mas que eu me arrependia, entende? Eu queria que ela sentisse, assim, que ela não precisava carregar esse peso, ou talvez ela nem carregava, porque o peso maior tá em mim, eu sei que tá em mim. Hoje eu tô aqui ainda, eu vivo nesse relacionamento frio, nesse relacionamento que não tem nada, mas eu penso que se caso um dia alguém volte a aquecer o meu coração, eu vou me agarrar nessa oportunidade pra sair desse relacionamento, mas eu não vou trair o meu marido, mas mais do que o meu marido, eu nunca mais vou trair a mim mesma, porque no final das contas, eu não magoei o meu marido, nem só a minha amiga, nem o marido de ninguém, foi a mim mesma, quando eu coloco a minha cabeça no travesseiro, todos os dias da minha vida, eu me lembro do que eu fiz, e eu me arrependo disso. Oi, minha cat, tudo bem com vocês? Traição é uma coisa muito dolorosa, porque vem sempre de alguém que a gente gosta muito, né? E, infelizmente, o erro não foi dessa mulher, só dessa mulher, o erro também foi do marido, que devia fidelidade também à amiga, mas é importante uma mulher olhar pra outra mulher e sentir esse arrependimento, porque do homem, infelizmente, a sociedade já tá começando a se adaptar à ideia de que ele não consegue falar não, de que ele tem uma dificuldade gigantesca de falar não pra uma oportunidade, mas a mulher, ela tem facilidade em falar não, principalmente se a gente aprender a amar a outra mulher. Então, mesmo eu não conhecendo a mulher desse cara, que eu achei ele lindo, gostoso, maravilhoso, eu quero ficar com ele, mas ele é casado, se eu me coloco no lugar da mulher dele, entende? Porque se eu quero esse homem pra minha vida, por exemplo, vai chegar outra mulher também querendo esse homem pra vida dela, entendeu? E, então, a gente vai tá sempre, tipo, usando esse homem, entende? Pra atacar mulher com mulher, sendo que, no final das contas, se a gente se une, a gente não passa por isso, entendeu? E, automaticamente, a gente vai acabando com esse negócio de Ah, traiu. Ah, e a mulher aceitou. Vamos criar uma sociedade justa, uma sociedade honesta, uma sociedade que tem sororidade. Sororidade são mulheres unidas com outras mulheres. E quando eu falo mulheres unidas com outras mulheres, não é você com a sua mãe, com a sua tia, com a sua irmã. É você com uma que você nunca viu na sua vida. É com aquela mulher que você acha que ela é sua inimiga, ela pode até te ter como inimiga, mas você olha pra ela e fala, não, eu não sou sua inimiga. Você pode dar um tapa na minha cara, eu te dou outro pra bater, mas eu não bato em você. Entendeu? Então, tipo, é esse tipo de união. E, infelizmente, pra gente chegar no nível que a gente quer, a gente precisa se habituar a essa ideia. A gente precisa trabalhar essa ideia todos os dias. Entendeu? Às vezes, vem a mulher com muita raiva, muito mal educada, muito isso, muito aquilo. Você fica com raiva dessa mulher, mas você não sabe um pingo do que ela tá passando dentro de casa. Às vezes, ela acabou de ser traída, de ser ameaçada de morte, acabou de passar por um perrengue, de passar por um assédio, ela foi estuprada, ela foi... Tanta coisa pode ter acontecido com a vida dessa mulher. Entende? Por isso que é tão importante a gente se unir. E hoje eu convido vocês pra isso. Pra vocês terem sororidade. Pra vocês começarem a praticar isso. Por mais que alguém te tenha como inimiga, é muito bonito você olhar e falar, não, tudo bem que você quer que eu seja a sua inimiga, mas você não é a minha inimiga. Você pode ter raiva de mim, mas eu não tenho raiva de você. Você pode falar mal de mim, mas eu não vou falar mal de você. Ai, alguém chegou a fulana e falou que você é isso e aquilo. Que pena, uma mulher falando de uma outra mulher. Melhoras pra ela. Isso aí, gente, mata qualquer mulher, qualquer ser humano, qualquer pessoa. Entendeu? Desejar o bem, falar que tá tudo bem. E ainda dizer assim, se você precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Entendeu? Então, seria muito melhor se essa mulher, visto o que tava acontecendo, ela ter se afastado, ter falado, amiga, não posso mais trabalhar na sua casa, não me adaptei, ter mudado a rotina, o jeito, e não ter aceitado nisso. E por conta da carência, com a frieza do relacionamento dela, e o coração dela ficou quentinho, por poucas migalhas que o marido da amiga fez, ela acabou se entregando. Então, a gente tem que tomar cuidado com migalhas, a gente tem que tomar cuidado com traições, a gente tem que tomar cuidado com lealdade. Tudo isso é um pacote. Relacionamento é um pacote. E a gente tem que seguir as regrinhas básicas desse pacote pra não machucar. Entendeu? E não é nem machucar o homem, é machucar a outra mulher. Ainda mais se você é uma mulher também. Se você já passou por isso, deixe nos comentários. Se você tem uma história assim também, me manda no direct do Instagram ou no Messenger do Facebook. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.